Ao completar 82 anos, os filhos de Dona Rosélia decidiram que era melhor levá-la para morar num asilo. A única filha contra foi Alice, a mais nova dos quatro irmãos. — Não, não, eu não posso aceitar que vocês tirem nossa mãe da casa dela para jogá-la num asilo. — Danuário, filho mais velho, homem de gênio forte, prepotente e que sempre fazia prevalecer a sua opinião, retrucou. — Nada disso, Alice. Mamãe está doente, não pode mais morar sozinha e a pensão dela não vai dar nem para ela pagar uma cuidadora, Alice. Melhor vender a casa, dividir a grana entre nós quatro e deixá-la num asilo. — Mas assim, isolada de nós, retrucou a irmã. — Longe da família? Longe da casa onde ela sempre morou? — Ah, Januário, ela vai ficar mais doente ainda, eu não aceito. Os irmãos passaram a tarde de domingo discutindo o destino de Dona Rosélia. Alice ainda tentou fazer com que eles desistissem. Disse que não era justo, depois de tudo que ela fez por todos eles, jogá-la num asilo. Se hoje os filhos eram pessoas formadas, pessoas de bem, foi graças a ela que sozinha, fazendo doces para fora e trabalhando em cima de uma máquina de costura, conseguiu educá-los e formá-los. — Nada, porém, comovia o coração dos irmãos. Por fim, revoltada com a decisão, ela tomou coragem e disse, — Ninguém, mas ninguém vai vender a casa da nossa mãe enquanto ela estiver viva. Eu fico com ela na minha casa. — Irmãos, eu vou levar mamãe para morar na minha casa, para viver comigo. O irmão Inácio deu uma sonora gargalhada. — Ah, mas como? Como, Alice? Você trabalha fora, tem dois filhos para acabar de criar? Sua filha mais velha está de casamento marcado. Você não terá tempo para cuidar da nossa mãe. Alice enfrentou os irmãos. — Eu vou cuidar dela e sozinha. Vou levá-la ao médico e logo ela ficará boa das dores na coluna. Além disso, nossa mãe precisa fazer operação de catarata e eu vou cuidar de tudo. Nem que para isso eu precise largar o meu emprego. Diante da firmeza de Alice, os irmãos acabaram concordando com ela. Depois de conversar com o marido, uma semana depois, Alice pediu demissão do emprego. Fechou a casa da mãe e levou-a para morar com ela. Dona Rosélia ficou feliz. — Que bom, que bom, filhinha. Não vou mais morar sozinha e nem vou mais para o asilo. Eu estava me sentindo muito só. Agora, agora... — Ah, mamãe, mamãe, retrucou a filha. Sua solidão passou, mamãe. A senhora vai morar comigo e vai dormir no quarto da sua neta preferida. Logo ela vai casar e o quarto ficará desocupado. No início, a adaptação foi um pouco difícil. Mas um mês depois, todos estavam felizes com a ida de Dona Rosélia para lá. Ela era uma senhora animada, parecia ter remoçado uns dez anos. Na hora do jantar, contava piadas, ria com as netas, brincava com o genro. E melhor, estava começando a fazer o tratamento para a coluna e logo, logo faria a operação de catarata no olho esquerdo. O tempo passou. Seis meses se passaram e a doce velhinha parecia realmente outra pessoa. Havia remoçado. A operação de catarata foi um sucesso. As aplicações na coluna continuavam, mas ela melhorava. E Alice? Ah, Alice era a mulher mais feliz do mundo por ter a mãe ao seu lado. Durante a tarde, as duas ficavam horas na cozinha, tomando um café com biscoitos, conversando sobre a vida. Os irmãos, quando foram visitar a mãe durante um almoço, sentiram a diferença. Januário teve que reconhecer. É, Alice, você está de parabéns. Mamãe parece outra mulher. Eu não te disse, irmão, nada como cuidado e amor para fazer alguém reviver novamente. Eu não largo minha mãe por nada, Januário. Ela me criou e devo a ela tudo o que sou. Januário ficou constrangido. Sentiu vergonha de ter sido tão besquinho ao querer deixar a mãe num asilo. Naquele momento, ele aprendeu uma lição. Antes de ir embora, se despediu da mãe com um beijo no rosto e disse, Mãe, mãe, desculpe se algum dia eu decepcionei você. Hoje sei o quanto é importante a senhora estar ao lado da nossa família. Dona Rosélia deu um sorriso e, mexendo nos cabelos do filho, respondeu-lhe, Fica tranquilo, meu filho. Um filho nunca decepciona uma mãe. Januário foi embora com lágrimas nos olhos. Dona Rosélia viveu seus últimos anos de vida feliz ao lado da filha mais nova e das netas. Como tinha um dinheirinho guardado, ajudou a filha a reformar o apartamento e fez questão de comprar todos os móveis da sala para a neta que iria casar. Mesmo Alice não querendo, Dona Rosélia fez questão de ajudá-la financeiramente. E para a surpresa dela e dos outros irmãos, Dona Rosélia era uma mulher prevenida e tinha muito dinheiro guardado, dinheiro que acabou sendo usufruído por Alice. Dona Rosélia, enquanto viveu, foi eternamente agradecida à filha caçula e fazia questão de dizer a todos que, se Deus permitiu que ela vivesse mais, foi graças a Alice. A vizinhança, comovida com a história da mãe e filha, acabou fazendo uma festa na vila e Alice ganhou uma faixa, onde estava escrito Mulher do Ano. E mais, ganhou o respeito de todos os vizinhos, que não cansavam de dizer que Alice era um anjo em forma de mulher. Moral da história. Nunca deixe de demonstrar o seu amor, enquanto a pessoa que ama vive ao seu lado. Quanto mais a gente doar amor, mais amor a gente receberá em troca. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto